salve galera tranquilo beleza tudo bem tio tá passando aqui ó pra vocês o tio decidiu fazer um vídeo aqui pra desejar pra vocês um ótimo natal galerinha um ótimo mega ótimo natal pra vocês galerinha pra você pra você que acompanha o canal do tio nada que justo o tio desejar um ótimo natal pra vocês eu decidi fazer esse vídeo aqui o seguinte para vocês em nome do tio abraçar o pai e a mãe vai desejando um ótimo natal em família tá bom galerinha então o tio tá fazendo um vídeo muito rápido só pra desejar pra vocês em nome do canal do tio sal um natal especial um natal de luz felicidade coisas boas acontecendo na vida de vocês que deus ilumine tudo 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 as coisas boas acontecem pra vocês galerinha obrigado obrigado vocês que acompanham o tio que vocês que estão sempre nas live do tio vocês que alguns que não consegue acompanhar mais está olhando esse vídeo eu tô desejando o nome do canal do tio sal um ótimo natal natal feliz entre família tá bom galera esse vídeo é especial pra você e lembrando vocês que amanhã dia 25 que vai fazer às 5 horas o sorteio daquelas skin que do vídeo que a gente fez lá então acompanha o tio lá em então esse vídeo era só pra desejar pra vocês um ótimo mega natal de luz pra vocês aí tá bom galerinha e já aproveitando a deixa desejando um feliz ano novo também mas o natal é especial vamos aproveitar o dia de hoje o dia especial dia de felicidade de carinho abraço pai abraça mãe abraço irmão abraço familiares todo em nome do o tio aí que a felicidade esteja sempre 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 na casa de vocês tá bom que o respeito amizade o carinho tudo isso acompanha vocês aí não só pelo meus inscritos mas o pessoal que que tava vendo esse vídeo aí o pessoal os os meus novos inscritos futuros inscritos futuros amigos então para todo toda família obrigado 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 e quem gostou do vídeo deixa o like mas a ideia esse vídeo seria especial para para desejar para vocês um ótimo natal de luz felicidade obrigado aí valeu valeu e não esquece galerinha quem puder apoia o tio na loja eu agradeço tá bom galerinha beijo 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 no coração de todos vamos nessa valeu tchau galerinha valeu tchau